E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo falando sobre o novo Forza Horizon 5. Eu percebi que muitos aqui do canal gostam muito dessa parte técnica, eu vi que os outros canais gostam mais de focar em questão de gráfico e o som do jogo. Então, como a galera aqui do canal curte essa parte técnica, eu quero trazer mais informações pra você a respeito. Então, recentemente a Microsoft tinha anunciado que o Xbox Series X vai utilizar uma tecnologia de Ray Tracing de áudio. Eu não sabia que existia essa tecnologia para áudio de Ray Tracing, eu achava que era mais questão de gráfico e iluminação. E enquanto a gente vai falando sobre isso, eu vou deixar alguns clipes do Forza Horizon 5 aí, que eu vi que a galera curtiu muito, e a gente vai discutindo aqui sobre esse assunto. Por enquanto, nas notícias que eu pesquisei, essa tecnologia de Ray Tracing de áudio, ela está presente no Xbox Series X. Mas eu vi na live que os desenvolvedores do Forza Horizon 5 disse que os novos usuários dos consoles da nova geração vão ter uma experiência melhor de áudio. Então, com certeza, essa tecnologia vai estar presente nos dois consoles da nova geração. Segundo a Microsoft, o Ray Tracing em áudio é uma nova maneira de simular sons bidirecionais e mais precisos. A ideia é que o console consiga fazer ajustes de eco, acústica e tons de maneira mais reativa. E de acordo com o que o personagem está fazendo no jogo, é claro, né? Então, essa tecnologia da Microsoft vai ser incluída em vários jogos dos consoles da nova geração. Isso tudo vai acontecer automaticamente no jogo. Eu tinha achado estranho que os desenvolvedores disseram que a experiência de áudio vai ser melhor nos consoles da nova geração. Só que pensando por esse lado, em questão de áudio vai ser melhor mesmo. Principalmente em questão de percepção de ambiente, né? Quando você entra num túnel do Forza Horizon 4, aquilo ali já é mais programado. Agora, com essa nova tecnologia, até um carro que passa do seu lado, você pode ouvir o som, o barulho diferente. Você vai ter um eco diferente, você sabe como é que funciona. O desenvolvedor do Forza Horizon 5 disse que o ray tracing de áudio funciona de forma similar à tecnologia gráfica, como eu havia dito no começo do vídeo. Usando cálculos de propagação de raios ou ondas pelos ambientes, simulando mais realismo às interações com os objetos que você vai passando ali próximo. Então, isso vai ser muito, muito bom. O jogo está tentando ao máximo trazer o realismo para o jogador. Eu acho que essas características que eles estão trazendo no Forza Horizon é para mostrar que o jogo está aproveitando o máximo das novas tecnologias que tem os novos consoles de hoje em dia. Tanto gráfico quanto questão de experiência de áudio também. Essa tecnologia é chamada pela Microsoft de Project Acoustic. Eu acho que é assim que pronuncia. É uma ferramenta para calcular as ondas acústicas em ambientes 3D com efeitos de onda para oclusão, obstrução e também reverberação. Eu vi que alguns observadores aí nos comentários disseram que o jogo estava tendo um pouco mais de reverb. Eu vi que a galera aí manja bem nessa questão de áudio. Essa tecnologia da Microsoft não vai ter tanta necessidade de recursos aos cálculos complexos do raytracing. Isso significa que essa tecnologia vai exigir menos da CPU do console. Isso é muito bom. O desenvolvedor disse que essa tecnologia vai estar presente em qualquer canto que você passar no mapa. Essa tecnologia de raytracing de áudio vai estar presente em túneis. Quando você passar próximo do carro, quando você entrar numa cidade, vai similar tudo que você percebe na vida real. Quando você está andando num carro e às vezes você passa próximo do outro, aquele eco que dá, aquela mudança de tonalidade do som. Tudo isso vai estar presente no mapa do Fusel Horizon 5 em qualquer lugar que você estiver. Eu acho que nesse vídeo onde eles mostraram um pouco do áudio dos carros para a gente, eu acho que eles não estavam dando tanta ênfase na questão do som dos carros, mas na questão do ambiente. E eu vi que teve inscrito do canal que percebeu a interação do som do carro com o ambiente onde o carro estava passando. Eu não sei nem se eu tinha dito. Eu vou até deixar no final desse vídeo, mais uma vez, o som dos carros para você ter uma percepção mais diferente, baseado nessas informações que eu estou trazendo aqui para você. E se você chegou aqui até agora, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você me ajudar a chegar a 50 mil seguidores. Eu vou trazer várias dicas e informações de força aqui para você e confira as informações e as dicas que já tem aí no canal. Antes de falar do Xbox One, que eu vi que o pessoal estava comentando no último vídeo, eu vou te dar um exemplo do áudio ray tracing. Você vai perceber que a frequência de áudio do cara que está falando, ela muda conforme os objetos onde ele vai encostando. Hello, and welcome to a demo of NVIDIA's branch of Unreal Engine 4.15.1, specifically, Acoustic Ray Tracing Pipeline. We believe that this kind of technology can help improve the immersion of games, specifically in scenarios like a cave where the player's voice can help inform the player to the geometry of the environment. Now, as we enter this tunnel, this tunnel represents an acoustic absorbing material. As you can see, the sound profile changes. And we have less of an echo effect. Now, do you think this is worth having in video games? Let us know in the comments below. Thank you and take care. Bye! Eu vi que a galera do Xbox One está preocupada, principalmente por causa do Forza Horizon 2, que teve para o Xbox 360. Eu sempre tenho que falar isso porque sempre tem jogadores novatos chegando aqui no canal. Na época do Forza Horizon 2, quem fez a versão do Forza Horizon 2 para o Xbox 360 foi uma empresa terceirizada. Os desenvolvedores reconheceram esse erro e eles não tinham a experiência que eles têm hoje. Eles confirmaram que têm a experiência de trazer várias versões do mesmo jogo para plataformas diferentes. Tanto é que o Forza Horizon 4, você vê ele rodando em vários tipos de configuração de PC e não tem problema nenhum. Só a questão do FPS mesmo, que não tem como, né, cara? Se você joga com FPS baixo para você ter mais gráfico, então você não vai ter um desempenho tão fluido comparado com quem joga a 60 FPS para cima. Mas em termos de modo campanha, curtir o jogo é excelente. Então pode ficar tranquilo, mano. Se o seu Xbox One está rodando o Forza Horizon 4, com certeza o Forza Horizon 5 pode rodar também. Porque se tirar alguns filtros ali, o gráfico fica bem similar ao Forza Horizon 4. O meu caso, por exemplo, o Forza Horizon 4, ele pode chegar a 4K no PCzão aí, ou no Xbox também, 60 FPS. Eu jogo no modo baixo, a galera não reclama do gráfico, é no baixo que eu jogo a 40 frames. Porque se eu colocar 50 frames, o jogo trava. E a minha experiência de jogo é muito divertida. Eu gosto muito de jogar nessa configuração, não tem problema nenhum. Eu vi que o pessoal comentou também no último vídeo a respeito da diferença de sons, né, a evolução. Eu vi que a galera reclamou mais da questão do som do Camaro. Eu também achei um pouco estranho, cara. Eu acho que aquele Camaro, ele me lembra... Eu não sei se você sabe, mas tem uma versão do Mustang. Eu não sei se tem versão do Camaro também. Aquele lá, um ZL1, né. Tem uma versão do Mustang e, se eu não me engano, é 2.0 Turbo. E o barulho é bem similar. Eu não entendi muito bem, mas com certeza ele sempre atualiza, né. Os desenvolvedores atualizam o som dos carros para a gente ter uma melhor experiência possível. Então, é só a comunidade cheia que o pessoal vai lá e muda mesmo. Mas de todos os sons ali, eu senti que o som do Camaro não estava assim do jeito que eu queria. Olha só, eu vi que algum pessoal aí estava compartilhando o link lá no Discord de Camaro com turbo e escapamento lá, tipo cortado. Pô, aí não dá para comparar, né, meu querido. O carro ali no Forza ali, ele, além de não ser da vida real, ele é um carro que está praticamente em estoque. Eu acredito que está em estoque. O Toyota Supra e outros modelos, eu não sei se é porque eles estão captando... Você viu que eles estavam captando o carro cortando giro na saída, né. O carro fritando mesmo. Então, eu vi que o Supra, na saída, ele cortou giro ali. Se aquilo ali for com o motor estoque, caraca, vai ser muito bacana. Porque na comparação que eu fiz com o Toyota Supra com o motor estoque, todos os carros eu peguei com o motor estoque. O Supra não saía daquele jeito, não. Eu gostei muito. Então, eu vou deixar no finalzinho aí o som dos carros novamente para você ouvir aí de boa, prestar atenção direitinho. Lembrando que os desenvolvedores também falaram sobre uma tecnologia aí, um programa chamado Dolby Atmos. Eu não conheço. Eu acho que é um programa de melhorar o áudio do som do jogo, né. Com certeza, esse programa, eu acho que ele tem no Xbox One. Então, talvez você pode instalar esse programa para você ter uma melhora aí no seu áudio também. O meu controle, ele tem uma plaquinha de som que é do Xbox. Ela simula um 5.1. Com o meu fone de ouvido da HyperX, eu acho que vai dar uma melhorazinha também na questão de áudio do som dos carros. Então, deixa aí nos comentários o que você achou dessas inovações que está chegando aí no Fuso Horizon 5. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas e informações de Forza aqui no canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.